Olá, está no ar Direito Meu, Direito Seu, programa que leva você a orientação e informações educativas, mostrando que o acesso à justiça é um direito de todos. Calcular juros exige conhecimento. Existem diferentes tipos, cálculos e fórmulas específicas para cada um deles. No programa de hoje você vai saber como os juros do cartão de crédito, cheque especial e o chamado juros de mora pesam no seu bolso. Você sabia que tempo de estágio não pode ser contado para a aposentadoria? E atenção, metade de todo o medicamento prescrito pelos médicos no Brasil é usada de forma inadequada pelos pacientes. Você pode assistir a todas as edições do Direito Meu, Direito Seu pelo aplicativo que já está disponível. Eu sou Rafael Porfir e está no ar a revista eletrônica produzida pela equipe de TV do Superior Tribunal de Justiça. Então é hora de saber o que é Direito Meu, Direito Seu. O estágio é a fase onde antes de terminar a faculdade, se tem a chance de trabalhar exercendo a futura profissão. Só no ano passado, cerca de um milhão de estagiários tiveram essa experiência no Brasil. Recebe processo, analisa o documento, distribui para o ministro, relator ou presidente. Essa é a rotina dos estudantes de Direito que trabalham na sessão de triagem pressupostos recursosais do STJ. É como se fosse um filtro, ou seja, coisas mínimas a qual nós mesmos temos conhecimento sobre isso, não precisa chegar até o ministro para ele decidir o caso. Então coisas que são externas ao caso, a gente já consegue pegar daqui, requisitos básicos. Para os estudantes, o estágio alia conhecimento acadêmico com a experiência do ambiente de trabalho. A gente sai do campo do imaginário, o que seria um processo, como é que seriam as partes de um processo, e a gente realmente pega um processo. E daí a gente pode aplicar tudo o que a gente aprende lá aqui e aqui também pode aplicar na faculdade. Isso vai me dar uma base boa, né? Porque eu vejo vários processos todo dia, né? De um dia a dia aqui, de várias áreas do Direito, né? Marcos é o chefe da sessão. Ele coordena 53 funcionários, sendo 30 estagiários. Todos estudantes de Direito. Os estagiários, eles compõem mais da metade da minha força de trabalho. Então, assim, só daí, essa já é a importância do trabalho deles. Porque sem eles, a gente não conseguiria dar vazão aos processos que chegam aqui no STJ. A gente teria um acúmulo de trabalho. Lisiane leva todo o conhecimento do trabalho para a sala de aula. Nesse semestre, inclusive, eu peguei a matéria de recursos, que é o que a gente trabalha aqui na nossa sessão. E me ajudou muito, porque durante as aulas eu não tive muita dificuldade na parte de compreensão e na hora da prova facilitou. Porque tudo que eu faço aqui caiu na prova. E não são só os estudantes do nível superior que podem estagiar. É o caso do Matheus, que tem 18 anos e está no terceiro ano do ensino médio. Esta é a primeira experiência de estágio dele. Eu acho que o trabalho está me ajudando, principalmente na minha experiência no mercado de trabalho. Porque com ele eu posso adquirir mais responsabilidade e disciplina também para avançar também nesse mercado. Inclusive, me ajudou a decidir o que eu quero cursar, que é o direito. É muito raro um que não tem esse nível de comprometimento, de aproveitar a oportunidade que o tribunal oferece no mercado de trabalho, para crescimento, tanto profissional como também pessoal. Interagindo com as pessoas, interagindo com o meio jurídico, especificamente na área do arquivo. O estágio é uma etapa importante no processo de desenvolvimento e aprendizagem do aluno, já que prepara o futuro profissional para entrar no mercado de trabalho. Dados da Associação Brasileira de Estágios, contabilizam que só no ano passado, cerca de um milhão de alunos estagiaram no Brasil. Deste total, 740 mil eram estudantes do ensino superior e 260 mil dos ensinos médio e técnico. Esses jovens ganharam mais direitos com a lei do estágio. Sancionada em setembro de 2008, ela ajudou a regulamentar uma área profissional muitas vezes tida como mão de obra barata. A carga horária passou a ser limitada a seis horas de trabalho por dia. No período de provas, o horário de trabalho é reduzido pela metade. Com a lei, os estagiários passaram a ter direito a recesso remunerado de 30 dias após um ano de estágio. A empresa contratante é obrigada a pagar bolsa auxílio e também seguro contra acidentes pessoais. O estágio tem esse embasamento pedagógico, mas a lei de 2008 agora fala que o estágio é ato educativo. Então, ela trouxe esse reforço pedagógico que vem na base do estágio. É bom lembrar que o estágio não representa um vínculo empregatício e não conta como tempo de serviço. Por isso, o estagiário não tem direito ao 13º salário. O estudante também não pode ficar mais de dois anos na mesma empresa. Isso porque, pela lei, entende-se que nesse período ele já aprendeu tudo o que poderia. Então, deve procurar outras oportunidades. Na universidade, na faculdade ou mesmo numa escola regular de nível médio ou técnico, o estudante vê a teoria. E no estágio ele tem a oportunidade de buscar a questão prática. Então, o estágio vem oportunizar para ele questões práticas e quando ele formar, ele tem condição de colocar algo no currículo. Então, ele sai de um curso de graduação de nível médio com o diploma na mão e, efetivamente, com o currículo preenchido. Também existem inúmeras vantagens para quem contrata estágio. Ele busca o investimento no futuro funcionário. O estágio passa a ser fonte de recrutamento e seleção. Então, ela investe no estudante sem o encargo trabalhista e já lá observa o seu futuro funcionário. Mas é quando os direitos dos estagiários não são respeitados. Se eventualmente houver o descumprimento destas normas de realização do estágio, a consequência é que, por força da própria lei do estágio, se reconhece o vínculo empregatício entre o estagiário e o concedente do estágio. E isso, por óbvio, gera consequências jurídicas as mais diversas. E se a empresa for reincidente nesta hipótese, ela ficará impedida por um período de até dois anos de novamente ter estagiários atuando junto àquele estabelecimento. Agora, você pode assistir a todas as matérias e programas produzidos pela TV STJ por meio do nosso aplicativo. É muito simples. Para instalar o aplicativo, digite no seu navegador app.vc.stjadl e siga as instruções. Ou ainda, baixe um leitor QR Code e fotografe a imagem ao lado. O aplicativo funciona em todas as plataformas. Windows, Android e Apple. Direito Meu, Direito Seu, Antes e Depois da Lei, STJ Notícias e Jornal da Justiça. Todos no seu bolso a um toque de distância. O STJ foi o primeiro tribunal do mundo a acabar com as pilhas de papel e entrar na era digital. Abriu as portas da modernização para o Judiciário Brasileiro, onde tramitam, atualmente, quase 100 milhões de processos. Para reduzir o congestionamento de causas idênticas, o Superior Tribunal de Justiça usa um instrumento específico chamado recurso repetitivo. Um processo é escolhido por amostragem para análise e julgamento. A decisão vai servir para outros casos com a mesma tese jurídica em outros tribunais do país, diminuindo, assim, o número de processos a serem julgados. Já a tecnologia digital acelera o tempo que o processo percorre no tribunal, com mais agilidade e mais segurança. Os advogados podem dar início à ação e enviar os documentos pela internet, a qualquer hora do dia ou da noite. Uma ação do interior do país que demorava meses e meses até chegar ao STJ, hoje chega imediatamente. Outra facilidade é acompanhar o andamento do processo. Ele fica disponível no site do STJ para consultas e pode ser acessado de onde você estiver, da rua, de casa ou do trabalho. E se ainda tiver dúvida, pode encontrar informações na Biblioteca Digital, que tem um dos maiores bancos de dados jurídicos do mundo. Mais que merecer, todo cidadão tem direito a um serviço de qualidade, com rapidez e segurança. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. De acordo com dados do SPC Brasil, de cada 10 brasileiros, dois nem sabem as taxas de juros cobradas nas contas e financiamentos. E por causa disso, podem acabar desequilibrando as contas e correm o risco da dívida aumentar a cada dia. Por exemplo, você sabe o que é juros de mora? Eu fiz as contas para mostrar o que isso significa no seu bolso. Ficar endividado no cartão de crédito e cheque especial prejudica o orçamento de qualquer pessoa. Por isso, a precaução é mais do que necessária. Os juros dessas duas formas de crédito, que já eram altos, bateram recorde. A taxa do cheque especial está em 308,17% ao ano, a maior desde 1994. E a do cartão de crédito chegou a 471,3% ao ano. Juros desse tamanho geram dívidas enormes. Quer ver? Por exemplo, essa geladeira custa R$ 1.900. Se o consumidor comprar no cartão de crédito e não conseguir pagar, depois de um ano vai estar devendo dinheiro suficiente para comprar esse armário completo, esse purificador de água, uma máquina de lavar roupas, qualquer um desses fogões e uma televisão de 40 polegadas com imagem em HD. Aí ainda sobra uns R$ 1.600 para escolher qualquer outro produto da loja. Isso porque os R$ 1.900 de dívida no cartão de crédito em um ano se transformam em quase R$ 9.000. Se a dívida for no cheque especial, ao final de um ano, ela será um pouco menor, mas ainda assim gigante. O mais comum e o mais simples é você contratar pré-fixado. Ou seja, você estabelece um carnê e aí você já tem o valor definido dos juros. Já um crédito rotativo, por exemplo, cartão de crédito ou cheque especial, esse juro pode ser modificado a cada mês. Então você começa com a taxa de 5%, por exemplo, ou 10% e no mês seguinte você pode estar 15%. Então você acaba perdendo o controle de tudo isso. E quanto maior for a inflação ou houver descontrole da economia, mais essas taxas sobem. Segundo dados recentes do SPC Brasil, quase 28% dos consumidores brasileiros têm algum tipo de financiamento. Os da casa própria e de automóveis lideram a lista. A pesquisa mostra que quase metade de quem fez financiamento não sabe o número de parcelas a pagar. De cada 10 pessoas, duas nem sabem as taxas de juros cobradas. A jornalista Mariana é uma dessas pessoas. Tem aluguel, tem a parcela do apartamento, tem a dívida do condomínio do outro apartamento que a inclina deixou de pagar, tem o condomínio desse apartamento, dois cartões de crédito. O dinheiro vai entrando, eu vou pagando e vou vendo o que dá para pagar mesmo. Sempre acontece de uma ficar de fora e aí começa a correr os juros. Para poder pagar as contas e os juros, Mariana já começou a cortar gastos. A gente tem que cortar desde o shampoo que a gente usava, tem que trocar por um mais barato, condicionador, essas coisas, a parar de sair tanto, parar de comprar. Faz muito tempo que eu não sei o que é comprar uma roupa, comprar um sapato, sair para jantar. A gente praticamente não faz mais jantar, almoçar fora, não acontece mais. É, mas só isso não basta. Mariana precisa entender os valores dos juros cobrados de cada conta atrasada. O primeiro passo é saber o chamado juro remuneratório. É aquele valor cobrado para que se empreste o dinheiro para aquele consumidor. Então, por exemplo, você vai tomar mil reais emprestado. Em uma instituição financeira eles vão te cobrar 10%, na outra 12%, na outra 20%. É os juros remuneratórios. Tem também os juros moratório ou de mora. É aquela porcentagem por dia de atraso que aparece em letras pequenas nos boletos do condomínio, de parcelas referentes a empréstimos, na conta de água, luz, telefone. Já é entendimento pacificado também de que é 12% ao ano a partir de 2003, o Código Civil de 2003, ou seja, 1% ao mês. E antes do Código de 2003, era de 6% ao ano e 0,5% ao mês. É fácil calcular quanto será pago a mais por atraso. Vamos considerar este boleto de condomínio no valor de mil reais com vencimento para o dia 30. Nele, existe uma multa por atraso de 2%, ou seja, 20 reais só por passar do dia 30. Além disso, é preciso calcular o demora. Por lei, é 1% ao ano, então, o percentual por dia será de aproximadamente 0,33% do valor total. Como o atraso foi de 10 dias, o valor moratório vai ser de 3,33 reais. Somando tudo, o valor pelos 10 dias de atraso será de 1.023,33 reais. O consumidor que se sentir lesado por causa de juros abusivos e quiser a revisão, pode procurar o PROCON, caso contrário, o Juizado Especial ou a Justiça Comum. E foi exatamente isso que o músico Daniel fez ao ficar desempregado e sentir as parcelas do financiamento do carro pesar mais no bolso. Eu tive uma situação financeira um pouco ruim, liguei para o banco, pedindo o banco para reduzir, porque eu queria continuar com o carro, e o banco não quis, ele queria fazer um refinanciamento, queria aumentar mais um tempo para eu continuar pagando. Aí eu conversei com um advogado, um amigo meu, ele pegou e me falou, ele olhou o meu carnê e percebeu que tinham juros abusivos. Aí ele me aconselhou a entrar na Justiça para derrubar um pouco desses juros. Ao constatar que a reclamação era procedente com relação à cobrança de taxas e juros abusivos, Daniel conseguiu reduzir a parcela e indenização da quantia paga indevidamente. No caso, ainda teriam mais 12 prestações de R$ 396, aí o juiz reduziu, eu paguei 13 de R$ 122,96. De acordo com os ministros do STJ, a cobrança de juros de mora por atraso no pagamento deve ser feita a partir da citação do réu no caso. Os bancos, uma ação civil pública e não após a execução da sentença. Eu consegui reduzir a prestação e ainda consegui uma indenização sobre os encargos que estavam a mais, os juros. Ficou mais atento depois do que aconteceu com relação a juros ou não? A gente fica um pouco mais atento, porque a gente agora dá uma pesquisada melhor, dá uma analisada, uma estudada para ver se não tem muita coisa em excesso. Agora você pode assistir a todas as matérias e programas produzidos pela TV STJ por meio do nosso aplicativo. É muito simples. Para instalar o aplicativo, digite no seu navegador app.vc.stjadl e siga as instruções ou ainda baixe um leitor QR Code e fotografe a imagem ao lado. O aplicativo funciona em todas as plataformas Windows, Android e Apple. Direito Meu, Direito Seu, Antes e Depois da Lei, STJ Notícias e Jornal da Justiça. Todos no seu bolso a um toque de distância. O STJ foi o primeiro tribunal do mundo a acabar com as pilhas de papel e entrar na era digital. Abriu as portas da modernização para o Judiciário Brasileiro, onde tramitam atualmente quase 100 milhões de processos. Para reduzir o congestionamento de causas idênticas, o Superior Tribunal de Justiça usa um instrumento específico chamado recurso repetitivo. Um processo é escolhido por amostragem para análise e julgamento. A decisão vai servir para outros casos com a mesma tese jurídica em outros tribunais do país, diminuindo assim o número de processos a serem julgados. Já a tecnologia digital acelera o tempo que o processo percorre no tribunal, com mais agilidade e mais segurança. Os advogados podem dar início à ação e enviar os documentos pela internet, a qualquer hora do dia ou da noite. Uma ação do interior do país que demorava meses e meses até chegar ao STJ, hoje chega imediatamente. Outra facilidade é acompanhar o andamento do processo. Ele fica disponível no site do STJ para consultas e pode ser acessado de onde você estiver, da rua, de casa ou do trabalho. E se ainda tiver dúvida, pode encontrar informações na Biblioteca Digital, que tem um dos maiores bancos de dados jurídicos do mundo. Mais que merecer, todo cidadão tem direito a um serviço de qualidade com rapidez e segurança. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Você costuma tomar remédio para uma dorzinha de cabeça, aquela gripe que vem chegando ou para uma doença mais séria? Você compra um medicamento indicado pelo médico, um genérico ou nem vai ao hospital? Para todas as situações, é preciso tomar muito cuidado e saber o que você pode e deve comprar. Ficar doente e sentir dor é muito ruim. Mas, às vezes, mesmo indo ao médico, a gente não consegue entender por que um ou outro medicamento é receitado. Existem vários remédios com nomes diferentes para tratar da mesma doença. Mas e como saber se realmente um ou outro vai resolver o seu problema? É importante ficar atento ao princípio ativo. É a substância que tem a ação terapêutica, a ação farmacológica, é a substância que vai tratar o mal, a doença, a enfermidade, mas ela tem que estar junto dos chamados adjuvantes ou recipientes para poder dar este aspecto de forma farmacêutica. O que geralmente vem escrito nas receitas médicas é o nome comercial do remédio. Mas o paciente pode pedir que seja prescrito pelo princípio ativo para comprar de acordo com a escolha dele, pelo laboratório ou até mesmo pelo preço. Para isso, é importante saber a diferença entre os diversos tipos de medicamentos oferecidos. Os remédios de referência ou de marca são os primeiros a serem desenvolvidos para o tratamento ou prevenção de uma doença. Depois da realização de testes, recebe um registro da Anvisa que comprova a segurança e eficácia da fórmula. Os genéricos devem ser idênticos aos de referência e serem apresentados da mesma forma. Comprimido, gotas, creme, devem trazer obrigatoriamente o nome do princípio ativo e geralmente são mais baratos. Já os similares passam pelos mesmos testes dos outros medicamentos e devem ter o mesmo princípio ativo. Podem ter formatos, tamanhos e apresentações diferentes e o fabricante pode escolher o nome. O paciente tem toda a liberdade de pedir ao seu médico que ele prescreva um medicamento genérico. E mesmo que o médico não o faça, não prescreva o medicamento genérico e prescreva pela marca, se o médico não colocar na receita que não aceita ele ser intercambiado, esta é a expressão técnica, por um medicamento genérico, o farmacêutico pode fazer. É importante também ficar atento às regras de classificação por tarjas, que servem para alertar sobre o grau de risco à saúde que cada remédio pode oferecer. Todo medicamento, quando ele é inscrito, registrado no órgão sanitário, ele recebe uma tarja vermelha, ou seja, ele é venda sob prescrição médica. E aí, quando ele vai solicitar ao órgão regulador a renovação do registro, isso é até em 10 anos, ele pode mudar de faixa de risco. Ele pode se manter com a exigência da prescrição, mas ele pode passar o medicamento isento de prescrição médica. Para ter um controle da compra dos remédios que oferecem maior risco, desde 2010, as farmácias precisam reter uma via da receita médica, obedecendo a norma da Anvisa. Nós temos os medicamentos de tarja vermelha e tarja preta. Os medicamentos de tarja vermelha tem dois tipos deles, a gente tem os que vem inscrito na tarja, venda sob prescrição médica, então desse eu preciso de uma receita, porém essa receita não fica retida comigo na drogaria, o paciente leva de volta para casa a receita original e nós temos também os medicamentos que tem a tarjinha vermelha e que vem inscrito nela venda com retenção de receita. Se é a retenção de receita ela precisa ficar na drogaria. Os medicamentos de tarja preta também vêm com essa inscrição, venda com retenção de receita, então também eu preciso da receita que ela fique retida na drogaria para fazer a venda. Mas é importante sempre pedir ajuda ao farmacêutico, porque mesmo os remédios que não precisam de receita oferecem riscos. Todo farmacêutico tem autonomia, inclusive para fazer a prescrição farmacêutica, de fazer indicação desse medicamento numa prescrição farmacêutica, desses medicamentos que a gente chama de MIPs, que são os medicamentos isentos de prescrição médica. Então a gente recebe o paciente na loja através de uma avaliação rápida, se a gente percebe que é um risco mínimo de uma doença que ele já teve ou que já tomou alguma coisa semelhante, a gente pode fazer indicação sim do MIP. É, os remédios servem para curar, mas e se forem tomados do jeito errado? Podem trazer mais problemas, por isso o ideal é sempre seguir as orientações médicas. Você pode ter um outro problema parecido, mas que não é a mesma coisa, que pode precisar de um tratamento mais agressivo, vamos dizer assim, em vez de ser um problema de saúde banal, pode ser um problema que esteja colocando em risco a vida da pessoa, então não é porque você tem guardado em casa que você vai usar, sem uma orientação médica. A automedicação é uma prática de muitas pessoas que não se dão conta do perigo que estão correndo. É importante ficar alerta. Uma dor do lado direito do abdômen. A pessoa sente uma vez, pode ser uma cólica de qualquer razão, o médico prescreveu um analgésico comum e resolveu. De outra vez que ele tiver aquela dor, pode já não ser uma cólica simples, mas pode ser um apendicite, por exemplo, que requer um tratamento cirúrgico. Então, a automedicação é muito perigosa porque você pode usar o medicamento sem precisão e pode também usar o medicamento de uma forma errada que você precisaria de um outro tipo de abordagem, um tratamento cirúrgico, por exemplo. De acordo com o Sistema Nacional de Informações Tóxico-Farmacológicas, 29% das intoxicações no Brasil são causadas por medicamento. As crianças menores de 5 anos representam aproximadamente 38% das vítimas. Já nos casos de morte por intoxicação, 18% são causadas pelo uso de medicamentos. E até na hora de jogar fora o que sobrou dos remédios é preciso ter cuidado. Infelizmente, às vezes, descartam o lixo doméstico, o que é inadequado também, ou colocam dentro do vaso sanitário, isso vai contaminar o lençal freático. Então, tudo isso também é um problema ambiental. E o maior deles, talvez, seja o problema econômico, porque todas as vezes que eu compro mais medicamento do que a quantidade que eu efetivamente necessito, eu estou desperdiçando dinheiro. Agora, você pode assistir a todas as matérias e programas produzidos pela TV STJ por meio do nosso aplicativo. É muito simples. Para instalar o aplicativo, digite no seu navegador app.vc.stjadl e siga as instruções. Ou ainda, baixe um leitor QR Code e fotografe a imagem ao lado. O aplicativo funciona em todas as plataformas, Windows, Android e Apple. Direito Meu, Direito Seu, Antes e Depois da Lei, STJ Notícias e Jornal da Justiça. Todos no seu bolso a um toque de distância. Direito Meu, Direito Seu. Você precisa conhecer para fazer valer. A sua revista eletrônica produzida pela equipe de TV do Superior Tribunal de Justiça termina aqui. Entre em contato, mande sugestões. Obrigado pela companhia e até semana que vem. e até semana que vem.